E aí pessoal tudo bem canal Street Turbo de Javan Dantas por aqui na cidade de Biporã no nono encontro de carro antigos e personalizados falando antigo personalizado olha o que tem atrás de mim aqui vamos lá filmar ele olha esse Fusca muito esse é muito louco eu vi um Fusca muito louco ali atrás tá no vídeo anterior um Fusca o cara cortou no meio fez um Fusca de duas portas e não tem essa traseira ficou muito legal depois dá uma olhada lá só dá um zoom reverso aqui né um reverso pronto aí ó olha esse Fusca é que eu falo a cada projeto uma é louco mais diferente do que o outro mas tudo é muito legal então assim tem muito carro exclusivo muito carro diferente vocês não tá entendendo não tanta exclusividade que tem esse lugar tudo carro tunado o que que é tunado um carro de acordo com que o dono gosta do carro dele então cada um não personaliza o carro do jeito que quer aqui tem um outro Fuscão também que o teto cortado olha que legal esse Fusca aqui ele tem uma cor de cor de burro quando foge sei lá eu laranjado fosco que legal viu realmente tão Fuscão diferente também muito muito diferente que legal vai sem não tem os para-choque 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 olha a janelinha dele como é que tá pequenininho que legal olha isso você tá maluca vai que função diferente também viu rapaz eu tô nesse evento aqui acho que cada Fusca que eu vejo é mais exclusivo do que o outro não tem um Fusca igual aqui tudo diferente vou falar um aranjado aqui também muito muito legal tá bem arrumadão e o que eu falo desde mobilete até mercedona antiga uma 200 e 260 se sente bom também viu e olha só que capricho que ela tá aqui dá uma coberta em cima dela cara traz o carro para filmar e deixa a coberta em cima do carro nem para filmar direito mas ela tá mesmo diferente ou na exclusiva tem até abeia voando para tudo quanto é lado que a casinha dela aí ó e elas estão em peso aqui no evento doido para grudar um vamos tentar passar por elas aqui passamos e nem fome picado por ela olha a mercedona que doida é doidona para caramba viu legal bem legal zona aqui tem um opalão opala também nós já filmamos um monte aqui o canal Street Turbo de Javan Dantas aqui no nono evento de carros antigos e personalizados da Ibiporã e região tem aqui um Golf vou faltar original mas não deixa de estar bonito né realmente tá bastante bonito carro uma F1000 zona muito cavernosa também tá bem legal e tem bastante carro diferente que pessoal e aqui tem até miniatura também porque eu sei comprar também tem aqui eu tenho de tudo carrinhos de ferro é de que cast se a norte Paraná Brasil é isso aí canal Street Turbo filmando hoje de tudo um pouco rapaz de tudo um pouco mesmo tem de tudo aqui ó miniatura de todos os modelos que você imaginar tem aqui ó olha que bacana tem de chaveirinho é que eu falo é um evento para todos os tipos de pessoa desde a criança até a pessoa de mais idade do endinheirado e do sem dinheiro igual eu e eu também tô sem dinheiro mas se eu tiver dinheiro comprar muito carrinho aqui hoje é gastar aqui só só aqui tem de casa mais de mil tem tudo quanto é tipo de miniatura temos aqui um Landauzão muito 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 bonito Landau não é Landau tá certinho Landau que eu tô sem almoçar então já tô falando Jesus com genésio tava trocando tudo olha esse chevetinho como é que tá bonito e olha a mercedona que também que tá no capricho só pessoal tem um carro ali que aquele ali é uma das paixão minha um Toyota Lexus nós vamos filmar ele ali daqui a pouquinho olha o Fusquinha como é que tá bonito rapaz é muito carro bonito um Opalão aqui também que tá bem arrumadão mecânica seis cilindros bonito para caramba show de bola você tá afim de comprar uma caravana também até ter carro para você vender aqui o canal street tour faz de tudo 60 mil e aí viu aí pegou os detalhes então se você quiser comprar uma caravan tá no jeito tem a plaga preta nada por isso que ela custa 60 mil né até esse tempo atrás eu comprava por oito hoje com 60 mais ou menos isso é ou não é concorda comigo concorda comigo já deixa um like aí curta comenta compartilhe ó funcionou o chevetão aqui ó vamos formar o Toyota Lexus ali que eu falei ó o chevetinho ó ó a oi e você dá para o crime hein vamos ver um baguazão aqui esse é o tal do carro baguado olha esse Lexus deve ser mecânica V8 meu irmão do céu que baguado um carrão meu Deus do céu o motorzão V8 32 válvulas e olha isso aqui o que que é isso e o cara fez um negócio muito bem lembrado aqui ó e foi apresentado no jogo do Street Fighter como carro bônus da do daquele estágio lá e onde o cara começava a dar soco para tudo cantelado vamos ver se a tampão esteja é não vai dar para fumar direito mas enfim ela você viu legal bem lembrado olha que monstro de carro esse aqui ele é um Lexus carros LS 400 tem toda a descrição do carro aqui ó o rapaz do céu será que o cara tá vendendo o carro segundo o dono 25 mil milhas ou 41 mil quilômetro rodado possui as rodas originais eu quero tá vendendo se você quiser comprar um carro diferente vê aí você consegue pegar o número do telefone o meu irmão do do céu do céu que mais que bagual um carro gigantão eu tamanho do Landau praticamente que bonito que bonito para parar até até um Nissan Skyline mesmo ali tudo montado mas olha meu irmão do céu que carro bonito viu que baguazão com o carro largadão no chão ó nossa lindo hein lindo 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 vamos ver que a história que roda que é essa essa é uma roda aro vinte aro vinte o caramba aqui tá um baguá em gigantão o rapaz hoje cedo tava falando que o meu pai sobre o meu Toyota canje v6 né 1998 que parou de funcionar do nada parou assim e aí eu tô achando que é alguma coisa relacionada a vela porque eu já fiz tanta coisa nele lá e não funciona não sei porquê mas enfim vou tentar funcionar aquele carro essa semana que vem agora olha esse Nissan Skyline meu é lógico né pessoal isso aqui é carro para Drift né esse aqui é carro para moer falando em Drift esse esse mês se eu não me engano vai ali para mais ou menos meio do mês de 16 alguma coisa assim final do mês do da segunda quinzena para adiante né vai ter um evento de Drift ali em Londrina mas o campeonato nacional de Drift então vem os melhores pilotos de toda a região rapaz do céu e esse olha a direção dele do lado direito não sei se ele tá conseguindo ver certinho mas enfim ó a direção dele do lado direito esse é japonês mesmo hein olha rapaz que bonito e aqui é esse é um carro raro de ver quando vê ou ele tá tudo moído para fazer Drift ou é muito relíquido demais e quando é muito relíquido demais custa um absurdo carro que passa de 100 mil 100 mil você nem compra aqui tem compra aqui tem um chevetão também de fazer Drift aqui tem um outro baguazão também de fazer Drift também gigantão também olha a direção também do lado direito que legal vamos ver a mecânica dele esse é esse é um Toyota Chaser acho que é Chaser que fala né rapaz monstrão também viu aqui tem um outro carro também de Drift ó e tá pega tem um cara sortando bomba ali que massa os carros viu olha que vai agir bonitinho também esse vai agir prata versão Sport lindo carro viu lindo rapaz tem um tem um Fiat ali já eu vou lá nele aquele Fiat ali o pessoal tá filmando faz tempo já no Instagram olha lá um subaru também de Drift só tá o candango coitadinho mas é para moer mesmo né um Voyage em quatro portas com a mecânica monstro também tá aqui ó olha que bonito rapaz do céu aqui uma BMW também azulzona envelopada bonita hein tá que envelopado mesmo olha o brilho dela está conseguindo ver que ela tem uns pigmentos na pintura olha que monstrona também aqui monstrona também é esse Dodge Landauzão azulzão bonito para caramba rapaz olha só o ômega ave maria que ômega espetacular tá um espetáculo também viu o Monza a mecânica olha o tamanho de turbina do ômega sensacional e ele pelo jeito vai estar no evento também aqui vai ter agora no dia sete de outubro aí sete de outubro no autódromo internacional aí com cena do Brasil lá em Londrina para nós e ali né em Londrina olha que bonito que tá o carro tá louco vai o cara põe para fazer a drift mesmo sem dó nem piedade o asa traseira dele suspensão a ar lá ordem e progresso o Brasil não tá mais nessa linha do ar de progresso né mas tá bom vou falar o quê o pessoal que escolheu aqui se arde agora eu dessa parte não tem culpa que ômega um sensacional e tem o moça com placa preta também que tá muito bonito o moça tá zerão nem zero olha aqui nós temos um Honda Civic versão cupê aqui aquela versão do filme Velozes Furiosa aquela primeira versão né também tá bem bonito carro e aqui tá o chevetão mas você fica bonito hein tá bonito esse carro aí e aqui o Nissan que nós já filmamos então vamos virar para cá e vamos lá filmar aquele chevetinho aqui ó Fiat chevetinho ele fica 147 não falando que eu sei se eu tô trocando os nomes tudo já vamos ali para ver pessoal essa semana eu quero ver ver se alguma suspensão do meu áudio meu áudio a4 quero me ter um umas rodas bonitas dele lá na primeiro preciso ajeitar suspensão dele bom aquele vai agir prata que eu já comentei com vocês olha como é que ele tá lindo bonito vai agir o preto também tá maravilhoso placa preta mas vai vendo esse vai agir roda bbs é uma das rodas mais bonitas que eu acho é literalmente um espetáculo de vai agir muito lindo vai agir lindo agora linda esse fiat 147 aqui ó ou é o espaço né olha como é que tá esse pedindo é uma espetinha tá lindo velho e o cara tá ajeitando ele ainda esse que eu já tá aqui ó tá vendo tá passando Instagram viu tem no Instagram vídeo dele aí e eu acho que ela estúdio vamos ver aqui ó o estúdio VWW V sei lá eu já tá ajeitando ele ainda ó motorzinho dele aqui ó tá aqui o Instagram dele aqui ó e é isso aí tá lá só vocês dá um olhado no perfil dele lá suspensão a ar o cara tá ajeitando ele ainda olha lá interna dele como é que tá bonita já tem até futex já o inge é pro na verdade né não é futex já tem 4.000 banco de couro olha que lindinho lindo carro viu lindo mesmo tá espetacular eu achei bonita essa roda dele achei bonito pra caramba essa roda é bom aqui tem uma cgzinha today linda também no capricho geral tá maravilhosa bom ali tem um outro vou reagir bonito também a pessoal tem uma coisa aí que eu vou ter que filmar agora né eu fico agora aquela caminhada lá ou não não é aquela caminhada vou deixar para daqui a pouco vou deixar para daqui a pouco porque ela é muito linda demais tem que dar atenção exclusiva nela vou deixar para o próximo vídeo ó temos umas umas arte aqui também muito legal tem até uma mecânica muito doida lá dentro olha que doideira seria bom para andar na pista né tem até roda de kart é um kart na verdade é uma moto aqui muito doidinha também que legal tem uma Kombi antiga ali também ó vamos ver aquela Kombi ali olha olha só essa Kombi de coisa linda que espetáculo viu de Kombi olha a roda de borda olha o tamanho da borda essa roda nossa eu tô com sentido no cheiro de churrasco aqui que tá me judiando viu que Kombi bonita viu Kombi ajeitadinha vou roubar uma linguiça aqui sai correndo bonita viu bonita 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 bom aqui uma coleção de moto triciclo bis tem de tudo aqui também um outro voyage um gol GTI isso é raridade também e que bonito que testou viu rei você tá doido que carro bonito que tá bonito hein esse é outra outra relíquia também lindo carro lindo 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 pessoal tem muita coisa para filmar ainda isso aqui eu vou deixar para o final tem muito carro legal diferente aqui também vou passar aqui para parte traseira aqui aqui eu acho que eu já filmei será não sei se eu filmei essa parte aí não não lembro mais nada agora eu não tô lembrando mais nada é aqui eu não filmei ainda não ó aqui tão fuscão motor 1600 carburador simples gasolina vida elétrica 25 mil aceita proposta aí cada um tem seu dinheiro gasta como gosta né aí não posso falar nada meu sogro comprou esse dia um pagou 5 mil e bom carro viu né ruim não comprou acho da pessoa certa né ou a essa pessoa tá muito desinformada vai saber olha o golzinho vermelho que bonito que tá o pessoal do céu tô suando igual uma égua véia calor demais calor demais suando para caramba tem um carro aqui que eu não sei que carro que esse não vamos vamos descobrir ele esse aqui é um deixa eu ver sonata rapaz um sonata de carro de 1993 será que mudou muito de antigamente para hoje não um sonata vai vendo sonata hoje é uma baita de uma barca que era pequenininho bom na época era grandão né tá com para-choque quebrado ali esse aí só na base da fibra porque você não dá para fazer mais comprar original acho que não comprar mais não o Hyundai sonata v6 caramba v6 cilindro meu Deus do céu seis cilindros com as rodinhas pequenininhas 14 desde que baguazão viu que baguazão é pessoal é isso aí canal street turbo trazendo um conteúdo exclusivo aqui para você da cidade de Ibiporã e nono encontro de carros antigos e personalizados ó você da buzina tá para aí ó eu vou filmar meu irmão do céu olha que pacotinho que eu achei esse ômega com uma ZR 9 R 9 Z X 9 R olha vai que ômega um zero esse tá zero né tá mais zero que o zero que o zero não é tão zero igual esse que tá zero a motoca e também eu vou falar para você viu que a vazar quando eu mesmo nervosa é que linda abençoado é ficar parecido abençoado mesmo quase que eu saí correndo agora esqueci o celular para trás o zero da buzina tá aí ó olha que moto sensacional é doido é olha que esse carro exclusivo diferente diferenciado e eu não sei que carro aqui é mas olha que bonitinho que lindo rapaz e a Barbie tá lá dentro lá hello Barbie tudo bem Barbie olha que diferente é bonito aí bonito carro bonito bom pessoal é o seguinte o evento tá se finalizar o evento não o evento não o evento conta continuando o que tá finalizando agora é esse vídeo que nós estamos fazendo aqui eu vou finalizar esse vídeo diferente vou finalizar ele dentro de uma Kombi bom pessoal é o seguinte esse vídeo vai nós vamos encerrar para aqui eu vou entrar numa Kombi agora vocês me dá licença não dá não dá não dá pé mas enfim bom encerrar esse por aqui você que está vendo o nosso vídeo aí curta comenta compartilha ativa o sininho e vamos partir para o próximo vídeo agora tchau obrigado fica com Deus que eu tô com ele não esqueça curta comenta compartilha ativa o sininho para que todas as vezes que eu mando o vídeo aí para o YouTube você vai estar aí assistindo tá bom tchau obrigado fica com Deus que eu tô com ele e é nóis valeu até o próximo vídeo